Música 99% das vezes que eu treino na minha academia ou visito outras academias, eu sou a menor pessoa. Isso por um lado é ruim, evidente, mas me trouxe coisas boas, porque por ser menor, no começo eu tinha que treinar para sobreviver, para não me machucar. Isso é uma preocupação que eu tenho constantemente em todos os meus treinos. Isso acabou me ajudando a desenvolver uma técnica bem refinada, me ajudou a desenvolver uma técnica que você usa menos força do que uma pessoa de 90 quilos, por exemplo. Música 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 Música